A missão tá chegando, e um recado que eu digo pra você, não vai brigar com um amigo seu, com um parente, por causa de política, que não vale a pena não. Eu tô te dizendo, você tem sim a opinião de votar em quem você quiser, fazer o que você quiser, mas não vai brigar não, porque não vale a pena não. Há uns três meses atrás, eu tava ali na Gautê com o papai doente, ele tava fazendo uma hemodiálise e fazendo um dreno lá. E aí eu sentei do lado esperando pra ele ir pra outra sala lá, aí tinha um rapaz chorando lá. E esse rapaz que tava lá chorando, ele confirma essa história se ele vê esse vídeo. E eu perguntei, o que foi, cara, o que aconteceu? Rapaz, um amigo meu caiu de moto, e eu vim aqui. Aí o rapaz, e tu veio fazer o quê? Aquele rapaz, eu vim aqui onde ele, que a gente era brigado, intrigado. Eles tinham brigado lá por causa de jogo, por causa de bola, sei lá como é, por que foi. Ou seja, não deixa pra você perdoar as pessoas nos últimos dias de vida dela, não. Não, não deixa, é, eu digo pra todo mundo isso, cuidado, não vai perder seu amigo, suas amizades, por causa de política não, meu irmão. Eu tô te dizendo, você tem sim todo o direito de votar em quem você quiser. Mas não brigar com a sua família, seu pai e sua mãe por causa de política, se intrigar. Vale a pena não. Vale a pena não.